Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorar Vinte e quatro horas Os serão piscando Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E dir Em puros lábios O que o Deus São grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra ti Sem mim Meu Deus Envia-me E como dizer Para o teu chamado Se me deixe o santo Para ser um Somente pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja Então me toca Com essas brasas do altar É só pra ele Vai E me transforma Vem me purificar Então me toca Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E em fracas Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra ti Servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deixe Me revestiste de um som Para ser um usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Somente pra tua glória Somente pra tua glória A glória é tua Que o rei demais Te vei Toda essa unção É pra tua glória É pra tua glória Que a glória é tua Que a glória é tua Geração eleita Que a glória é tua Sacerdócio real Que a glória é tua Ou diga Povo exclusivo de Deus Que a glória é tua Que a glória é tua Povo lasco em cima de Deus Vai, vai Nossa santa, santa, santa Diga Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo, Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Eu estou aqui, eu estou aqui pra Ti Como dizem não Para o Teu chamamos e me dê missão Para o Senhor estará Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória é Tua da Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua, Tua Não importa o qual o que eu sou A glória é Tua, a glória é Tua A glória é Tua, é Tua, Tua, Tua Somente pra Tua glória 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 Semente pra Tua glória Somente para Tua glória